Olá, Vida, um boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Dina. Boa tarde, senhora Manuela. Boa tarde. Boa tarde, senhora. Antes de mais, queria pedir desculpa a todos, porque este atraso de sete minutos deve-se à minha pessoa, porque vando sempre a correr, ao fim de semana tento organizar a minha vida toda e hoje andei sempre a correr. E, desde já, as minhas desculpas. Hoje vamos saber da história toda da Manuela, que não foi contada na CIC porque na altura não nos deram essa antena que estava estipulada por causa da morte daquele artista, Samora, já não me recordo o nome dele. Rogério Samora. Diga. Rogério Samora. Rogério Samora, exatamente, exatamente. Hoje vamos saber a história toda e é um prazer e uma honra termos a nossa Manuela connosco na pausa da Frão de Café virtual, mas desde já muito bem-vindo a todos e digam-nos, por favor, se estão a chegar bem. Se estamos a chegar bem e se nos estão a ver bem, comuniquem connosco, façam as perguntas que entenderem, porque isto também é giro quando vocês fazem parte do programa. Muito obrigado. Não se esqueçam das vossas partilhas, porque depois também é importante e, antes de mais, queria começar a pausa para um café virtual da maneira como acabámos o programa na CIC. E a Júlia disse, e isto é verdade, e começamos já por aqui, que a nossa Manuela moveu mundos e fundos para poder, com o caso dela, servir de ajuda a muitas mães, muitas doentes inférteis que queriam ser mães e não conseguiam, muitas vezes, por falta de informação. E uma das coisas que ela sempre lutou foi querer ir à televisão, levar o caso à televisão e, portanto, ela moveu mundos e fundos para que aquela entrevista se realizasse e, desde já, a minha gratidão eterna por esse esforço Hércules para chegarmos lá. Portanto, eu começo por aqui, que, de facto, muitas vezes são a postura destas pessoas que ajudam outras. Muitas vezes não encontramos isso em todos os doentes, que às vezes preferem não dizer absolutamente nada, gostam de ser ajudados, mas depois não gostam de ajudar os outros. Portanto, obrigado, Manuela, por esse coração enorme que tenho. Mas eu vou-me falar para que a nossa doutora Dina façam as honras da casa e a palavra é sua, doutora Dina. Muito bem. Boa tarde a todos. Hoje estamos de novo por cá para tomarmos um café, entre aspas, em conjunto e hoje vamos de novo falar sobre infertilidade, mas com um testemunho muito especial, com um testemunho muito importante, da Manuela, da Manuela Saraiva, que nos traz a sua história e, portanto, que poderá ser a história de muitas mulheres no nosso país. E, como disse o doutor Arthur, o facto de ter ido à SIC, de ter ido à televisão, acabou também por ajudar, sabemos nós, a algumas mulheres. E ela dizia sempre que o facto de ir à televisão, nem que tivesse, nem que fosse só para ajudar uma mulher que fosse, isso já era muito importante. E, realmente, não foi só uma mulher, já foram várias e, portanto, isso é realmente importante. Manuela. Duas. Já ajudou duas. Bem-vinda à Manuela e, não só, bem-vinda, Letícia. Um beijinho aqui da tia. Olha ali. A Letícia não está muito virada para as câmaras, mas, pronto, está aqui connosco. Manuela. Estamos hoje aqui, não os três, mas os quatro. E mais a nossa comunidade de Segui Amores, aliás, porque a Manuela é que é a autora da sigla Segui Amores. Portanto, não é seguidores, são Segui Amores. Portanto, é a Manuela a autora desta linda palestra. Manuela, como é que se sente no dia de hoje? Vem falar de novo sobre o assunto e como é que se sente? Extremamente feliz, não é? Quase 100 palavras para o nosso eterno agradecimento ao doutor Arthur por nos ter proporcionado aqui a nossa princesa. Isto, sabe que não há palavras que cheguem no mundo inteiro para lhe agradecer aquilo que ele fez por nós. Fez e faz. Continua a fazer. Exatamente. A Letícia... Letícia. Letícia. Letícia não se quer mostrar pelos vistos. Bom, a Letícia é este bebê maravilhoso, que eu vos posso dizer que acompanho, que tem um doce acordar, tem um doce amanhecer, tem um belíssimo feitiço, não é? Ela é muito doce, é muito maiga, é muito doce e é muito sereno, é um bebê muito sereno. Portanto... Sim, muito tranquilo. Muito tranquila. Portanto, Letícia, se quiseres dizer alguma coisa... Olá! Ela está a ouvir, mas ainda não conseguiu associar bem de onde é que vem. Ainda não conseguiu associar. Ela deve estar a pensar, mas quem são estes malucos todos que estão para aqui a falar? Eu estou aqui ao colo da minha mãe, ouço para aqui uma série de vozes, mas não vejo mais ninguém. Ou então vejo ali dentro de uma caixa o que é aquilo. O que é aquilo. Muito bem. Pois bem, Manuela, vamos então começar sobre a sua história. Vamos começar a falar sobre a sua história. Manuela, há 11 anos que tentava engravidar, certo? Certo. E nunca conseguiu? Não, nada. Fizemos muitos tratamentos, há a base de químicos, há a base de injeções, corremos vários médicos e nada funcionou. Não conseguimos em lado nenhum. Não conseguiam chegar a bom porto, digamos. Quando é que a Manuela começou a achar que era um pouco estranho o facto de não engravidar? Depois queria engravidar e fazia pura e começou a achar que era estranho. É assim, talvez passado meio ano, pronto, nós começámos a tentar engravidar sem ajuda médica, depois algumas coisas não aconteciam e então nós recorremos à ajuda de um profissional. Pronto, foi aí que começámos a fazer vários tratamentos, uns e outros, e nenhum funcionou. Falsas expectativas e... Falsas expectativas. Os tratamentos que vocês fizeram, portanto, tanto a Manuela como o Fernando, não é? Foram da medicina convencional, certo? Sim, sim. É assim, houve uma altura que nós ainda fizemos um... Fomos a um naturólogo, mas que iremos falar mais à frente, por isso é que eu não estava muito tentada a ir ao doutor Arthur, porque esse naturólogo as coisas não correram bem. Exatamente. A Manuela estava um pouco cética relativamente à ida ao doutor Arthur, não é? Sim, sim. Pronto. Então, a Manuela faz tratamentos, o casal faz tratamentos da medicina convencional e, portanto, anda mais quanto tempo a tentar engravidar sem ter sucesso? Ai, talvez, quase aí que, talvez nove anos mais ou menos, porque depois também chegou a um ponto que eu disse que bastava, porque já estava farta de tantos tratamentos e alguns muito dolorosos e muitos exames também e essas coisas todas e, então, desgastou ali um bocadinho e eu disse ao meu marido que já não queria mais, que, pronto, se acontecesse, acontecesse, se não acontecesse, também já não íamos tentar mais tratamentos nem, pronto, parávamos por ali. Claro que a ideia nunca desistiu, nunca, não é? Mas, pronto. Então, e como é que é essa chegada ao doutor Arthur? Ou seja, como é que sei que alguém, portanto... É assim, há uma senhora que, por mero acaso, é a minha cliente e ela, no início do ano passado, eu andava assim um bocadinho embaixo. Porquê? Porque, pronto, eu tinha feito 40 anos e a gente está partindo a 40 anos, mais ano, menos ano, que eu pensava, o sonho vai ficar por aqui e acabar. E, então, e ela falou-me no doutor Arthur, claro que eu já tinha ouvido falar na medicina tradicional chinesa, não conhecia o doutor Arthur, mas nunca na questão da infertilidade. Eu sou sincera, eu já disse isto ao doutor Arthur e já lhe pedi até desculpa, mas a primeira impressão, quando ela sai a porta para fora, foi assim, outro trafulha. Porquê? Porquê? A sério. Pois é, conte-nos lá qual foi essa história, não é? Portanto, que é muito engraçada. Sim, porque nós tínhamos ido, não sei precisar, há quantos anos, pronto, durante essa procura que nós andámos e fomos ao naturólogo e ele, na altura, chegámos lá, o que nos receitou foi água oxigenada para bebermos, que parasse com a medicação toda que eu andava a fazer do ginecologista e que tomasse só aquilo porque ia engravidar e não sei o quê. E, depois, o meu problema também é que eu não tinha períodos regulares. E eu sabia que se deixasse de tomar aquela medicação, o meu período, então, não vinha. E é assim como aconteceu. Quando fomos lá, novamente, a nova consulta, eu disse-lhe isso, que tinha deixado de vir o período porque não tomava a medicação. Ai, mas isso não se preocupa, isso de não vir o período, e se você faz a ovulação na mesma, não se preocupa, isso não interessa. E é assim, cada consulta que nós íamos, no mínimo, dos mínimos, eram 200 euros. Vá lá que a água oxigenada não estava assim tão cara, não é? Pois. Às vezes eu acho que, pronto, por isso é que eu tive essa ideia quando a senhora saiu e eu pensei assim. E, aliás, eu, quando cheguei a casa, e se eu fui ao doutor Arthur, até foi graças ao meu marido, porque eu cheguei a casa e contei-lhe, e ele diz-me assim, então, mas também não temos nada a perder, marcas uma consulta, se gostares e se vires, pronto, com as coisas que realmente que é para andar para a frente, continuas, se não gostares também não vais lá, não, mais, não temos nada a perder, é mais uma tentativa que vamos fazer. Pronto, e assim foi, mas é... Eu até diria mais, vais lá, e se vires quente receita a água oxigenada, dizes, não, muito obrigada, porque isso eu já tomei. Pois. Muito bem, Manuela, e então a Manuela vai ao doutor Arthur e ele abre-lhe a porta, não é? E o que é que a Manuela... Sim. E? E é assim, pronto, eu nunca me esqueço, eu vou tentar só deitar aqui a Letícia, a ver se ela fica sossegadinha, aquela... Vamos ver, vamos ver se ela quer ficar sossegadinha. Se não, se não passa, passa aqui com a Paula, a tia, a tia fica com ela aqui ao colo. Pronto, eu fui à primeira consulta e eu nunca me esqueço que o doutor Arthur disse-me assim, no final de ver os exames, que vai aí, de explicar a situação, e ele disse-me, eu não quero que você pense que chega aqui e que eu estale os dedos e que faça um milagre. E eu até lhe disse assim, não, eu não estou à espera disso, eu já ando há 11 anos nesta batalha, portanto também não estou à espera de um milagre. Pronto, e ele explicou tudo, aquilo que podíamos começar a fazer, se eu quisesse, a decisão era minha, ele não impôs nada, e então, pronto, eu gostei logo da maneira de falar dele e das coisas e pensei assim, mãe, realmente aqui não é como o outro da água que x nada, aqui vamos, pronto, e depois também houve uma coisa que eu gostei bastante e que uma vez eu até ainda me chateei com o meu ginecologista, pronto, é assim, se calhar até era uma maneira dele tentar ajudar, mas para mim eu não gostava daquilo porque nós, cada vez que acabávamos um tratamento que não funcionava e voltávamos lá novamente e ele dizia assim, ah, agora vamos fazer este tratamento, desta vez é que vai resultar. Pronto, e era sempre assim, até que eu uma vez disse-lhe que não me dissesse mais aquilo porque não sabia se ia resultar ou não. E é o que eu costumo dizer, o doutor Arthur não tirou a esperança, mas também não deu aquelas ilusões de agora é que vai ser assim e não sabe, não, pronto. Claro. São a fitoterapia, mas é engraçado porque eu saí de lá com três palavras na minha mente, que foi fé, esperança e confiança no trabalho do doutor Arthur. E foi porque, assim, há uma história, para mim faz todo sentido, se calhar, pronto, para outras pessoas não faz e eu respeito, cada um tem a sua opinião. Porquê? Porque nós ali, início de abril, talvez, nós fomos a Fátima, eu e o meu marido, e eu nunca senti a emoção que senti daquela vez que fomos a Fátima. E fez muito sentido, mesmo na humilha, o senhor padre dizia assim, vocês tenham sonhos e sonhem que a Nossa Senhora de Fátima e Deus realizam os vossos sonhos. E passado uma semana, de nós termos ido a Fátima, alguém fala no doutor Arthur e o doutor Arthur aparece nas nossas vidas. Por isso é que eu digo, muita vez, que ele que é o anjo das nossas vidas. Porque fez ali todo um sentido. E depois o mais engraçado é que quando eu soube, quando soubemos que eu estava grávida, foi dia 13 de maio. Portanto, acho que, para mim, é todo um simbolismo. Muitos dirão que serão coincidências, eu direi que não, que não são coincidências, porque a minha visão espiritual das coisas faz-me pensar e faz-me concluir que nada do que aconteceu e nada do que acabou de dizer, portanto, são coincidências. Acho que realmente tem tudo e teve tudo um sentido e teve tudo um propósito. Muito provavelmente, o facto de ter sido só 11 anos depois também teve um propósito e teve que ser nessa altura. Doutor Arthur, então, o senhor era mais um trafulha, não é? Ali na coleção da Manoela. Quer dizer, pronto, acaba por ser um fator, um lugar comum, digamos assim, àqueles doentes que passam por colegas, uns que não têm resultado, não têm resultado, outros frutos de um fraco profissionalismo. Profissionalismo, não, quer dizer, ou ética, eu já pensei muito bem o que é que lhe te chamar, mas eu nessas coisas sou muito pragmático e costumo dizer que maus profissionais existem em todas as profissões, inclusive nos padres, que são padres, não é? Quer dizer, há bons padres e maus padres, há bons médicos e maus médicos, há bons professores e maus professores e tudo bem, portanto, não podemos é de pôr chapa 5 a toda a gente. Mas, portanto, é normal, depois de 11 anos a lutar contra a maré, apanham um colega de medicina natural que não se comportou como eu acho que se devia comportar, porque aquilo não é nada, quer dizer, mas o que é que achas daquilo? Não é nada, quer dizer, aquilo não era absolutamente nada. E, entretanto, quando lhe falam em medicina alternativa ou complementar, chamemos o que quiser, claro que a primeira reação é exatamente de repulsa, não é? Perfeitamente normal. Claro que quando eu digo aquilo que digo da questão do milagre, que não faço milagres, quer dizer, faço um bom trabalho se não me deixarem fazer, eu acho que isso denota primeiro algum, portanto, a minha parte honesta... Posso interrompê-lo? Posso interrompê-lo? Não faz milagres, mas com certeza que faz parte do milagre. Mas é o que eu digo. Neste caso, sim. Sim, quer dizer, mas eu acho que o milagre é Deus e nós temos que separar águas e quem faz milagres é mesmo Deus. Agora, a questão é que diz... Exatamente, é o que eu estou a dizer. O doutor Arthur não está a dizer que faz milagres, mas o doutor Arthur faz parte do milagre. Portanto, é assim, Deus fez o milagre, o Deus, o Universo, portanto, concebeu o milagre e, para conceber esse milagre, teve que anexar algumas peças e uma das peças, efetivamente, foi o doutor Arthur. Ou é o doutor Arthur? Sim, sim. Mas eu só estou a dizer isto exatamente porque há pessoas que, algumas até chegam a ser mal educadas porque pensam que nós somos, devemos ter aqui uma varinha de condão e que milagrosamente conseguimos realizar um trabalho em menos de um fósforo com patologias super-hiper-crónicas e não é bem assim. Portanto, eu, quando estive na SICA com a Manuela, a primeira coisa que disse foi que podia dizer, olha, afinal de contas a medicina convencional não resolveu este problema durante 11 anos e eu resolvi o problema em meio a dúzia de dias, três semanas ou um mês ou uma coisa e eu não disse isso, eu disse isto é uma exceção à regra, isto acontece, mas por exceção, não por regra, se não, então aí sim seria milagre. Mas eu, antes de continuar a responder à questão, gostava de dar voz aos nossos, e de amor. E o nosso assistente de comunicação, Nuno Leitão, diz-nos, boa tarde, doutores, e com a ilustre presença da amiga Manuela, hoje no Instagram e numa rádio da web. Agora vou saltar aqui porque ele diz hoje em direto, na JX Futebol Sport Web Rádio, uma pequena surpresa, bem-vinda Matilde, feliz dia da manhã e parabéns para a minha Isabel. Deve ser o amor do Nuno. E o Nuno continua dizendo, bem-vinda Letícia. Obrigado Nuno pelo esforço que tem feito para levar a pausa para um café virtual o mais longe possível. Uma gratidão imensa que eu e a doutora Dina temos para contigo. O doutor António Ferreira Gomes diz-nos, está a chegar muito bem. A senhora Helga Esperança, diz-nos, olá, agradecida pela oportunidade de poder seguir esta live. Nós é que agradecemos a sua presença. A minha conterrânea e também paciente Ana Bosch, diz-nos, olá, boa tarde, doutores, boa tarde, Ana, bem-vinda. Inês de Castro Esperança, creio que do Algarve, boa tarde, doutores, espero que tenham tido uma feliz partida. Obrigado, espero que esteja melhor e também seja bem-vinda. E eu, pelo menos, tive uma Páscoa reservável com saúde, já não é mau. A nossa Lourdes Galvão, que é uma presença assídua na pausa para um café virtual, diz-nos, olá, meus grandes amigos, doutor Arturo Bosch e doutora Dina Neiva. Estou a ver-vos e a adorar ouvir-vos. Beijinhos com todo o meu carinho. Obrigado e bem-vinda. A senhora Teresa Cardoso, diz-nos, olá, boa tarde, obrigado por uma live fantástica. Obrigado nós pela sua presença. A senhora Cristina Fernandes, diz-nos, boa tarde, doutores e dona Manuela, e essa linda princesa. Obrigado por partilhar a sua história de vida. Gostava de um dia conseguir também esse milagre. O doutor Gomes, diz-nos, parabéns, Manuela, uma guerreira indomável. É mesmo. Muito obrigada. A senhora Helena Martins, de Castelo Branco, diz-nos, olá, o doutor Arturo, não, o doutor Arturo faz mesmo um trabalho de excelência, incomparável. Meu médico e do meu marido, têm-nos tratado muitíssimo bem. Obrigado, dona Helena. E depois volto outra vez, dizendo beijinhos à doutora Dina e à doutora Arturo. A senhora Filipe, a Cardoso diz-nos, muitos parabéns pelo excelente trabalho e simpatia. Muito obrigado. E pronto. E já não temos mais. Seguimos a entrar em contato connosco. Para já. Exato. Para já. E dizer também aos nossos seguimos que não se esqueçam de conversar connosco, de fazer perguntas, de interagirem connosco, porque isso é que faz também um programa mais engraçado e menos monótono. Para além disso, também não se esqueçam de colocar os vossos likes e as vossas partilhas para chegarmos o mais longe possível. E nesse sentido, conseguimos ajudar outros doentes inférteis, sejam eles mulheres ou homens. Doutora Dina, a palavra é sua. Muito bem. Eu voltava agora aqui de novo à Manuela e daqui a um bocado já falo de novo com o doutor Arturo. Manuela, entretanto, começa no doutor Arturo, começa a fazer o tratamento e muito pouco tempo depois, como é que se sabe que está grávida? Olha, ficámos sem a Manuela. Carregou aí na câmera. Estamos a ouvi-la. Estamos a ouvi-la, Manuela. Só nós estamos a ver. Quero entrar outra vez, Manuela? Quero que eu... Quero que eu... Quero que eu descaro a ver, mas se consigo. Pois, provavelmente, diz assim... Expulsar do estúdio. Tenho medo de expulsar e depois não conseguir entrar. Pois, é melhor não. Mas depois diz banir do estúdio e aí está assim em vermelho. Se calhar expulsar do estúdio. Manuela, está-me a ouvir? Manuela? Pois é. Ela se calhar não nos está a ouvir. Diz cá a ver se ela... Ok, pronto. Nós agora pedimos desculpa porque aconteceu aí qualquer coisa à Manuela e... Algo técnico. Portanto, o doutor Arthur faz o favor de reenviar o link para ela poder entrar. Ela já lá tem o link. Mas se calhar é melhor reenviar. Não sei se ela... Fazer novo convite. Convidar... Convidar... Ok. Pronto, e nós podemos aqui... Podemos ir aqui falando com os nossos seguiamores e as nossas seguiamoras. Mas é importante que... Aquilo que foi dito, muitas vezes surgem casos muito complexos na minha consulta. Até porque são casos que eu gosto sempre de fazer. Mas muitas vezes é preciso ter bom senso... Manuel, tem que ter bom senso... Deixa-me só terminar. Preciso ter depois bom senso para que esse trabalho seja realizado e tenhamos, digamos, essa abertura de vida. Muitas vezes uma doença crónica, com muitos anos, não se desinstala de um dia para o outro. E às vezes temos doentes que não têm essa... Não têm essa perceção e querem... E depois a própria... Essa perceção junta com más experiências tidas anteriormente. Junta uma desconfiança que muitas vezes faz parte da personalidade. Permite que muitas vezes estas pessoas sejam... Às vezes a desconfiança também não é só parte da personalidade. Faz parte também da patologia. Neste caso não é da patologia. Dos anos que a pessoa sofre da patologia. Mas isso é uma parte de desconfiança. Mas há personalidade desconfiada. Muitas vezes já passaram... Os pessoas estão incapazes de dizer que estão melhores. Está a ver? São pessoas melhores. É verdade. Mas muitas vezes já passaram por tantos coegas. Já passaram por tantas consultas. Portanto, acho que ao fim e ao cabo eles perdem a esperança. E acabam muitas vezes por ir para uma consulta. Porque vão para mais uma. Pode ser que... Não é? Muitas vezes é esta forma de pensar que também os leva a distanciar-se um pouco do foco. Da fé e, portanto, daquilo que falámos há pouco e daquilo que a nossa Manuela, a nossa querida Manuela, dizia. Portanto, que sonhar, ter esperança, ter fé. Portanto, muitas vezes o facto de as pessoas terem passado por situações, até como a Manuela passou durante algum tempo. Que foram 11 anos, podiam levar a que a Manuela, que efetivamente, portanto, desse um passo atrás. Quando foi aconselhada a eurodoutora Arturo e, portanto, dissesse. Não, fingou, acabou, eu tenho 40 anos e não vou tentar mais. E, portanto, não será, se calhar, neste momento ou nesta vida que eu irei ser mãe. E pronto, acabava ali. Muitas vezes são, digamos que, é a forma como lidam connosco ou como lidam com as pessoas nas consultas que faz com que a pessoa realmente ganhe coragem, ganhe fé, ganhe foco para se poder ajudar a curar. Mas avancemos então para a Manuela. Manuela, pouco tempo depois de ter encontrado um médico trafulha, que, como dizia, mais um trafulha, que lhe apareceu à porta, não é? Um anjo, um anjo das nossas vidas. Um anjo, um anjo, um anjo das nossas vidas. Acho que a Manuela desconfia que está grávida. Conta-nos como é que foi. É assim, foi muito engraçado porque eu levantei-me um dia de manhã e me acordei muito tonta e, assim, mal disposta. E, por um mero acaso, calhou no mesmo dia que eu fui fazer uma sessão de acupuntura com o doutor Arthur. E eu disse-lhe que tinha acordado muito tonta, mal disposta. E ele disse-me assim, mas andou a comer laranjas? E eu disse, não, até já há muito tempo que não como laranjas. E ele até me perguntou, quando era para vir o período, e eu disse, oh, por acaso até já anda atrasado. Mas como para mim já era normal andar atrasado, porque nunca era regular, e ele também, eu acho que o doutor Arthur também nem, ele próprio pensou que realmente seria, pronto, eu estar grávida em tão pouco tempo. E, pronto, eu fiz a sessão de acupuntura, quando vim embora, depois, ao fim do dia, voltou novamente aquela má disposição. E ele disse, mãe, será? Que? Será? Não será? E eu passei na farmácia e comprei o teste. Por um mero, assim, bem, vou levar o teste, logo se vê. Só que eu chego a casa, nem disse nada ao meu marido. O que é que acontece? Cinco da manhã, vontade de ir à casa de banho, uma boa hora para fazer um teste. Fiz o teste. Às cinco da manhã, Manoel. Deu positivo, eu não queria acreditar, eu só choro. Às cinco da manhã. Sim, porque eu pensei assim, mãe, são cinco da manhã. Daqui, até é mais, normal, levanto mais sete, sete e pouco. Digo assim, não, vou fazer o teste. E deu positivo. Então, eu só chorava, 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 e eu só pensei assim, mãe, eu não posso ficar com isto, com esta notícia, até às sete da manhã, que eu não vou aguentar. E então acordei o meu marido, mas eu só chorava. Eu só me dizia assim, mas o que é que foi? O que é que te está a dar? O que é que foi? O que é que foi? Eu só consegui dizer-lhe assim, eu estou grávida. Diz-me, grávida? Mas é esta hora, como é que tu sabes que estavas grávida? E depois eu disse-lhe, olha, eu fiz o teste. Fiz o teste e deu positivo, pronto. E então de manhã mandei uma mensagem ao doutor Arthur e com a fotografia do teste a dizer-lhe que tinha dado positivo e que estava, eu acho que nem o doutor Arthur, acho que acreditou logo no que estava a ver, então pouco tempo. Pronto, e então ele foi extraordinário porque ele diz-nos assim, eu queria que você ainda hoje viesse ao Carregal para mudar as gotas, para garantirmos que as coisas tudo corre bem até ao final do tempo e assim foi. Nós só pudemos ir ao fim do dia, o doutor disse que não havia problema, pronto, e assim foi. É engraçado porque nós chegámos lá, ele deu as gotas e conversou connosco, não foi do género da gente chegar lá, olha, está aqui, pronto, pode ir embora. E quando vinhamos para cima, já para casa, o meu marido dizia assim, mas qual era o médico que estava ainda agora, ao fim do dia, de um dia de trabalho, ali a aturar-nos, a explicar tudo e mais alguma coisa, dizia-lhe, eu nunca vi assim um médico. E realmente tinha razão. Tinha e tenho. Muito bem, portanto, foi, eu queria, eu já conheci a história, como é óbvio, e portanto, mas achei que era digno esta passagem aqui de contar, e até porque a Manuela não fez questão de esconder, de contar aos nossos seguidores, aos nossos seguidores, que portanto, fez o teste às cinco da manhã, e portanto, também, as tonturas não eram nada de laranjas, nem nada que se relacionasse à parte do fígado, portanto, era mesmo uma notícia que estava em informação. Muito bem. E outra pergunta que eu ia fazer, ainda antes de passar ao doutor Arthur, o doutor Arthur também lhe disse o sexo? Disse. Disse. Passado um tempo, porque é assim, é muito engraçado, porque o meu marido dizia que era um menino, porque ele já tem duas filhas do anterior casamento, então ele dizia assim, ah, então, agora é um menino, então eu não sei, eu sei que agora que é um menino e não sei o quê, e eu dizia ele assim, não te mentalizes nisso, porque pode vir uma menina, até foi muito engraçado, porque nós temos umas pessoas amigas no Porto, e então o meu marido disse-lhe que era um menino, ainda antes de sabermos, na altura, o sexo, então disse a esse casal amigo que era um menino. Quando a Letícia, e na Letícia não tinha nascido, estava quase a nascer, os senhores vieram cá, e trouxeram uma lembrança para a Letícia, tudo em azul, e então, quando eu lhe disse, era uma menina, e ele dizia, mas sim, uma menina, até o seu marido disse-me que era um menino, digo assim, não, não é um menino, é uma menina, coitada, os senhores ficaram encambulados, já queriam levar aquilo para trocar, e eu disse assim, não, não há necessidade nenhuma. Claro que não, a Letícia veste azul, a Letícia veste azul, a Letícia até pode vir a ser do Porto, apesar de… não é, doutora Artura? É, e foi uma benfiquista, Ferranha. Não, pode ser portista como a mãe também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nós vamos ainda ver como é que vai correr a coisa daqui a dois ou três anos, a gente conversa, está bem, doutora Artura? Sobre esse assunto fica pendente e fica neste momento em águas de bacalhau. Muito bem. Manuela, eu agora vou fazer aqui uma série de perguntas ao doutor Artur, porque é muito importante que as pessoas que nos estão a ouvir percebam como é que… quem era a Manuela que chegou ao doutor Artur, que problemas é que trazia, como é que foi tratada e como é que se chegou a este final feliz. Doutor Artur, conto-nos lá quem era a Manuela que chegou ao consultório. Claro que era uma Manuela sem notícia, é óbvio. Quem era a Manuela que chegou ao seu consultório? A Manuela era uma doente infértil, com 40 anos de idade, como sempre, quer dizer, porque a questão é que quando os doentes, quando vêm ter a medicina complementar, já passaram, digamos, pelas fases todas, não é? Exato. Portanto, já muitas vezes já vem quase, pronto, quer dizer, olha, como existe ainda esta saída e eu ainda não usufruí dela, até para descanso da minha consciência também vou. E logo vemos o que é que isto vai dar. Portanto, acaba por ser, pronto, essa, ela própria refere, eu quando falaram no doutor Artur, a primeira impressão foi, pá, não quero ver. E depois foi o senhor Fernando que empurrou-me um pouco para ir. Claro que, apesar de delas, dela, eu já não me recordava disso, mas apesar dela ter sido a minha última doente daquele dia, isso não me permite que eu tenha que ser menos profissionalizado por essa razão. Eu lembro-me de ter um professor na minha primeira licenciatura, em que ele dizia, e é uma frase que eu nunca me esqueço, eu quando ia a uma loja da TMN, à altura, não é? Não, da PT, à altura era a PT, da PT, queria ter um sorriso ao final do dia igual ao sorriso do início do dia, portanto, porque pelo facto de ser o último cliente do dia tem que ter o mesmo sorriso, se ele fosse o primeiro, e eu levo isso à letra, quer dizer, muitas vezes estou completamente estourado, mas primeiro porque adoro aquilo que faço, depois, por esta razão, que corroboro desta teoria. Portanto, tive que explicar que, de facto, dela estar infértil, de ter 40 anos, de ter passado por enésimos tratamentos, sejam eles de medicina convencional, sejam eles, vou brincar com o tema, sejam eles de oxigenação celular através da ingestão de água oxigenada. Eu, por acaso, utilizo a água oxigenada nas minhas plantas e elas reproduzem-se à brava, mas para tratamentos de futilidade nunca tinha. Não sei disso. Olha, ficámos com a Emanuela outra vez. Ficámos outra vez, a Emanuela foi-se embora. Pronto, mas isto também faz parte dos diretos, nunca se esqueçam. Exatamente. Os nossos seguintes amores, muitas vezes estamos a ver televisão e isto acontece. em que, olha, depois temos que esperar agora, mas eu continuo com a nossa pergunta. Sim, continuo então a explicar-nos quem era, entretanto, a Emanuela vai entrando. Mas quer que eu continue ou... Não, 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 acho que sim, pode continuar. A Emanuela confia perfeitamente em nós. Agora não deixamos aqui os nossos seguidores, portanto... Pendurados. Pendurados, exatamente. Portanto, olha, já está a entrar. E, entretanto, foi explicado exatamente que não penso. Porque muitas vezes, quando um doente está anos e anos e anos e anos em sofrimento, o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem tudo para anteontem. E muitas vezes pode-se perder grandes oportunidades de tratamento, exatamente porque as pessoas querem ir para anteontem e se a coisa não for para anteontem, não vale a pena. E às vezes nem sequer se dá tempo. E eu nessas coisas vou pondo logo água na fervura para dizendo, olha, tenham lá calma, e foi aquilo que elas estavam a contar, tenham lá calma e isto. E o milagre não sei fazer, mas se me der oportunidade, se calhar podemos ter a possibilidade de vir a fazer um trabalho de excelência, cujo resultado é de facto você engravidar. E digo sempre que a primeira fase de tratamento é sempre regularizar a parte menstrual, que a própria Emanuela esteve a dizer que não era regular. Havia até uma amenorreia, ou seja, havia meses em que nem sequer surgia essa menstruação. E lá está a mesma coisa, Emanuela, de ser rede, quase certeza. E depois vamos nos dedicar à ovulação, portanto, regularizando também esta parte ovulatória, porque muitas vezes a mulher tem corrimentos ovulatórios que não são férteis, e, portanto, vamos tornar fértil o cobrimento ovulatório, e vamos também regularizar, que é um dos trabalhos que eu também faço, que é regularizar a temperatura basal, porque muitas vezes os doentes inférteis são doentes que têm temperaturas basais muito baixas, e, portanto, vamos ter que regularizar também a questão da temperatura basal do doente, e depois sim, como eu costumo dizer, o doente, a doente sendo, estando a tratar uma doente infértil feminina, vai acabar por engravidar a bem ou a mal, como eu costumo dizer. A bem, entre quatro paredes com o marido, a mal, através de uma inseminação, de uma fertilização in vitro, ou por aí a forma. Mas a questão aqui, depois dizem, mas se é necessário isso, para que é que é preciso fazer o tratamento? Se vai fazer uma inseminação, ou uma FIV, para que é que é necessário o seu tratamento? Tem a ver com a questão de que eu tenho uma doente, presentemente em tratamento por telemedicina, que já fez doze FIV. Doze. Veja o desgaste que esta senhora já teve em fazer doze fertilizações in vitro. Isto é uma loucura. Quer dizer, eu costumo dizer isto, que se nós formos buscar a melhor, e eu disse isto na SIC, e costumo dizer isto muitas vezes aos dois, se nós formos buscar a melhor semente que existe, milho, e se assemearmos aqui no meu escritório, e vamos buscar, até regá-la, vamos regá-la com água de Monsico, não é uma água qualquer, vamos buscar a melhor água nacional para regá-la. E depois vamos alimentá-la com o melhor adubo. E isto não nasce. Portanto, não vai dar nada, absolutamente nada, por melhor espermatozoide que o Sr. Fernando pudesse ter, a Manuela não conseguia engravidar. E como a Manuela, há muitas Manuelas espalhadas pelo país, muitas vezes tenta-se, 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 mas esquecemos-nos de regularizar, físico e emocionalmente, o doente. Porque, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Eu costumo dizer muitas vezes isto. O doente, infértil, comigo, ele tem que dormir. É uma coisa básica. Quer dizer, como é que uma mulher pode querer conceber, se tem uma insónia, ou, e uma insónia, eu estou a falar pelo, no seu mais, insónia mesmo. Porque a insónia não é um indivíduo, porque há um indivíduo, há indivíduos que dormem e que acordam completamente estourados. Porque estiveram a sonhar toda a noite. Estes indivíduos sofrem de insónia, apesar de estarem a dormir toda a noite. Portanto, eu já tratei um doente que dormia 10, 11 horas por noite e acordava completamente arrasado. Portanto, e este indivíduo, apesar de dormir 10, 11 horas por noite, tenha sofrido uma insónia. Portanto, eu, até isto, até eu, por menor, a pessoa tem que descansar. Como é que eu posso ter energia para o meu corpo? Imaginemos eu, uma mãe. Para o meu corpo e para dar energia a um ser que está ali a ser desenvolvido, como é que eu posso ter energia se eu nem consigo dormir bem? Onde é que nós vamos carregar energia? Quando estamos a dormir. Ora, se não estamos a dormir, não podemos ter uma grande energia. Portanto, para mim, a parte emocional, a parte física, a parte hormonal, isto é importante. Eu não consigo fazer uma consulta de infetibilidade sem ter estas componentes todas à minha frente, para eu poder. E depois posso até começar a tratar a parte emocional. Muitas vezes eu vejo em consulta que a pessoa está ali, em um doente de infetibilidade, e eu primeiro quero ver aquela pessoa feliz, porque a pessoa está completamente retida emocionalmente. Eu vou tratar-lhe uma infertilidade com a pessoa completamente chorona, completa... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo que agora estou-me a recordar. Eu, há uns tempos atrás, e é um caso, é um caso que eu tenho a certeza absoluta sintética, analítica, que é que vai ser a mãe. Surgiu-me uma doente que, olha, emocionalmente estava completamente no papel. Passou a consulta toda a chorar, só para ter uma ideia. Depois tinha o problema gástrico do arco da velha, que aquilo já tinha mais anos que a sete braga. Depois, como tinha um problema gástrico, aquela senhora era peleosa. E depois tinha uma temperatura, quer dizer que aquilo era de passarinho, quer dizer que aquilo não era nada. Eu vou tratar uma doente, vou tratar a infertilidade dela, sem passar primeiro pela parte emocional, pela parte do estômago, porque é para ela comer melhor. Comendo melhor, ela vai ter mais energia, tendo mais energia. Quando eu começar a atuar na infertilidade dela, eu consigo mexer melhor, porque tenho lá coisas para mexer. Que é a energia, que é um bocado isso. Portanto, eu primeiro pulo a impecável, e depois começamos a mexer, então, na sua infertilidade. Hoje, esta senhora passa a consulta toda a rir-se. Muitas vezes digo assim, é espetacular, eu olho para a sua consulta hoje, e olho para a sua primeira consulta, vou falar de uma senhora completamente diferente, porque ela está completamente diferente. Ganhou peso, ganhou temperatura, já não tem problemas gástricos, e agora estamos a atuar na sua parte da infertilidade, e que não pedecem para andar. Porque, entretanto, eu tirei-a de um estado caótico e energético que ela tinha. Portanto, ela não era só infértil, era uma pessoa doente. E agora queria-lhe dizer... Energéticamente, era uma pessoa com uma grande deficiência energética. Exatamente, era uma pessoa doente. Mas agora vamos supor, vamos supor, isto, eu até vos posso ir buscar um outro exemplo, mas vamos supor que esta pessoa até era capaz de engravidar. Imaginemos que era possível. Não é, portanto, não é que a senhora não engravidava. Mas, imaginemos que é possível aquela engravidade. Qual era o resultado, qual era o ser humano que ia nascer de um embrião cuja energia é deficitária? Não podia nascer uma criança com saúde. Ou seja, se quisermos vermos isto outra parte, e acontece muitas vezes, há um dos um dos cônjuges adoeceu gravemente. Por exemplo, foi internado, esteve internado, saiu do internamento, teve alta, já vem com saúde, não é? Minimamente. Entretanto, vem para casa, as saudades e tal, e a coisa, embrulharam-se ali, e engravidou a mulher e ficou grave. Mas uma destas pessoas acabou de vir de uma situação de saúde grave. Aquela criança que for a nascer não pode ter uma grande saúde porque um dos pais esteve, em termos energéticos, não esteve bem na altura da concepção. isto também é verdade quando são pais muito velhos, quer dizer, e isto também acontece se não for tratado. Porque a pessoa pode ser velha, mas se for tratado, se estiver completamente em plena saúde física e emocional, está ali para as curvas. Portanto, não tem problema nenhum. Eu acho que era importante também dizer isto, porque uma das coisas que aconteceu foi exatamente tratar-lhe estas componentes todas e eu ainda hoje na minha consulta. E uma das coisas que acho que diferencia a minha consulta é que de facto eu depois vou tocar nestas e peço sempre que façam análises hormonais e as análises hormonais que eu peço normalmente vão focar em vários temas que poderão ser causas da infertilidade e consegue-se fazer trabalhos giríssimos nesta área. Portanto, depois foi uma questão de ir pegar-me na Manuela e ir tratar aquilo que não estava tão bem com a Manuela até termos o resultado final que foi a gravidez da Letícia. Antes de continuar e lhe dar a palavra à doutora Dina deixe-me dar-lhe aqui a palavra aos nossos segui-amores. A senhora Lourdes Galvão diz parabéns Dona Manuela que a vida lhe sorria com a sua princesinha. Beijinhos às duas. Obrigada. A minha conterrânea Zeca e amiga diz-nos muito boa tarde beijinhos Boa tarde Zeca Maria e São José Afonso. A minha paciente Sandra Oliveira diz-nos Boa tarde doutores e Dona Manuela desejo-vos um bom fim de semana por muita pena minha hoje não posso assistir verei depois um beijinho muito grande obrigado Sandra e então vai-nos ver em diferido. Depois temos aqui também uma paciente e uma paciente e uma grávida também que é nosso agorético por acaso é incrível que goste de responder agorético e estava-me a recordar o caso desta minha paciente. Olá muito boa tarde a todos com imensas só consegui entrar agora mas vou assistir do início e depois obrigado agorético espero que corra tudo bem consigo. Doutora Dina focalizo-me outra vez que eu entretanto muito bem sei que estava a falar que o doutor estava a falar que energeticamente portanto tenta de alguma forma estabilizar e portanto fazer com que o seu paciente a sua paciente neste caso fique energeticamente bem foi aquilo que aconteceu com a Manuela a Manuela engravida é seguida depois também por si até ao final da gravidez não é? Até ao final e depois da gravidez também e eu queria falar aqui num facto importante porque entretanto a Manuela teve a Letícia tudo correu bem como esperavam mas após o nascimento da Letícia portanto teve aqui uma situação em termos de como estava a dar mamar penso que foi mamacite não sei ela teve uma fissura mamária uma fissura mamária exatamente da qual eu cheguei inclusivamente a ver uma uma imagem e portanto uma imagem arrepiante arrepiante assustadora e portanto a Manuela mais uma vez depois de ter ido ao hospital eu quero reforçar que foi ao hospital e obrigada a levar assim a mama sangrava portanto é assim Manuela não só sangrava e tinha dores insuportáveis e portanto como devem calcular a bebê também não queria já pegar no peito não queria pegar na mama como se costuma dizer entretanto a Manuela fala com o doutor Artur e doutor Artur conta-nos como é que foi esta situação porque isso é muito importante eu acho que muitas mulheres sofrem mastites fissuras e demais até situações na amamentação muitas vezes deixam de dar de mamar porque sofrem porque não conseguem e porque também depois o EBR rejeita o peito pela situação em que se encontra e isto acho que era importante focar aqui essa situação porque o tratamento da Manuela o doutor tatua de forma excelente e de forma tão rápida e rapidamente a Letícia voltou a mamar e começou a engordar que parecia um balãozinho a superar para se estava a superar e a Letícia aumentava de empatia cada futuro e às vezes ah pai mas o que é isto antes de lhe responder a isso deixe-me só acho que é interessante esta questão com a senhora Manuela que é o que é que é este espaço que a Manuela recorreu a medicina convencional e o que é que disseram em relação ao tratamento da da fissura mamária que ela tinha o que disseram a Letícia já confone é já começa o que me disseram foi eu cheguei ao centro de saúde a Letícia não engordava estava sempre a emagrecer e então elas disseram ah tem que lhe dar a mama assim eu disse mas eu tenho dores horríveis eu não conseguia assente-se ali numa cadeira e dê-lhe a mama que a gente quer ver e obrigaram é assim eu quando comecei a dar a mama o meu braço tremia e elas só me diziam assim ah mas tem que relaxar porque você está muito tensa não pode estar assim a pessoa tinha dores horríveis e a solução que deram era ai tem que continuar a dar a mama assim não é você a primeira e foi a solução que me deram pronto dito isto só para vos dizer aqui uma coisa que é só de ver a imagem do mamil da Manuela só de ver já doía quanto mais se estivéssemos a sentir aquele problema portanto a Manuela tinha ali um problema que ela dizia que só de pensar em herdar a mama já começava a chorar com dores só de pensar eu recordo nela de ser misto pronto gritava com dores temos aqui uma história um pouco idêntica à doutora Isabel que tinha um problema também de uma cicatriz que não fechava uma cicatriz oncológica no caso da doutora Isabel em que era preciso atuar assim porque o tempo urge e nesse sentido foi aquilo que aconteceu com a senhora Manuela porque o sofrimento era horrível por um lado e depois a questão em termos energéticos e em termos etiológicos ou seja em termos de causa a fissura mamária da Manuela tinha diretamente a ver com a mesma causa dela ter um leite que não era tão forte quanto isso não era não era tão nutritivo para a letícia e entretanto teve que se fazer um tratamento assim menos de um fósforo e eu não quero estar a mentir mas a Manuela está aí para me corrigir eu acho que em menos de 15 dias a fissura fechou até hoje nunca mais tem problema nenhum e a partir disso estava quase passada pronto e a partir daí começou-se a reverter o peso da letícia ou seja a letícia até aquela altura fazia leite materno e o leite especial e a dada altura pronto a letícia ainda há pouco tempo a Manuela dizia olha que a letícia agora o leite artificial já nem lhe pega porque ela ela não quer mesmo aquilo não gosta daquilo eu às vezes ainda tento mas ela ela só faz mama mesmo pronto e a letícia agora felizmente eu aqui até enganei até enganei e dei-lhe primeiro o vídeo e ela não quis com fome com fome sim olha 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 estar a contar uma coisa destas aos tios da menina a dizer que eu enganei a menina dei-lhe primeiro o biberon e depois a dada oh Manuela por amor de Deus não senhora não falta dizer uma coisa dessas que eu vou aí a Matual e trago a letícia cá para casa ai não não mas é engraçado ainda ainda voltando um bocadinho atrás já que o doutor Arthur falou às vezes na solução que dão na medicina na outra medicina quando foi ali aos dois meses e pouco eu não sei se o doutor se recorda que eu comecei a enjoar muito vomitava mesmo eu quase não comia e quando eu vou ao doutor Arthur e eu disse-lhe eu estava a emagrecer até e eu disse lhe doutor eu não consigo comer nada enjoo tudo tudo o meu marido atarralhava comigo porque ele dizia compra o que deve ser para comer mas eu não conseguia mesmo de todo e ele diz-me mas temos de tratar essa situação porque você tem que comer pelo menos o mínimo porque eu tinha fome mas não conseguia comer e pronto e é engraçado porque calhou no mesmo dia ou outro dia já não me recordo eu fui ao centro de saúde e quando eu vou ao centro de saúde e eu falo o meu médico de família diz-me assim ah então está tudo bem ou tem alguma queixa e eu disse logo doutor eu ando enjoo muito vomito não consigo comer nada e ele só me diz assim isto é perfeitamente normal foi a resposta que ele me deu isto é perfeitamente normal e depois quando eu lhe digo que ele diz-me assim ah então e continua a ser seguida por o seu ginecologista não sei o que eu disse olha e não só estou a ser seguida para a medicina tradicional chinesa para o doutor Arthur Borges e ele disse aliás a ele se deve o facto de termos conseguido agora engravidar e as coisas estarem a correr bem o doutor Arthur tem feito tudo para que tudo corra bem e continua a correr e ele diz-me assim daqui até ao fim é que vamos ver se as coisas correm bem ou não por isso eu acho que é a atitude de umas pessoas e a atitude de outras não tem nada a ver eu vou dizer aqui uma coisa e espero é a minha opinião pessoal eu na semana passada tive uma consulta em Coimbra não no IPO portanto nos hospitais da Universidade de Coimbra de uma determinada especialidade e já é a segunda vez que faço isto na minha vida em especialidades até diferentes em que tenho que terminar a consulta e dizer desculpe mas eu dou consulta por determinada porque nós temos uma geração de médicos nomeadamente da minha idade portanto porque andam entre os 50 e os 60 anos que são médicos que foram para medicina não por vocação porque se calhar há 90 anos atrás ou 80 tinha que haver sempre um padre ou uma freira na família depois passou a ter que haver sempre um médico na família não tens que ir para medicina tens que ter boas notas e tal vai lá para medicina e pá é bom e tal e coisa pronto tinha que toda a gente queria ir para medicina o papai e a mamãe queriam que o menino e a menino fosse para medicina e o que é facto é que nós temos muitos médicos e eu digo isto de boca cheia temos muitos médicos que não têm vocação tiveram notas para entrar na faculdade fizeram medicina mas não têm sequer vocação para ser médicos porque não sabem ouvir o doente não sabem sequer olhar é como se tivessem duas falas portanto eles tiram o curso e nomeadamente isto passa-se muito em determinadas especialidades eu lembro-me de no IPO uma vez a minha médica me dizer que a dermatologia é tão desvalorizada pelos médicos de família que a grande maioria dos carcinomas e dos melanomas que aparecem em fases avançadíssimas no IPO deve-se ao facto que os médicos de família fazerem uma péssima vigilância e a minha opinião é realmente assim mas é assim porquê? é porque nós temos realmente uma geração de médicos que está no ativo ainda que primou sempre mais pela pela parte financeira pela parte social em si do ser médico do que propriamente ser médico por vocação ser médico porque gosta ser médico porque quer ajudar alguém felizmente acho que isso está a inverter um pouco porque eu tenho encontrado gente muito jovem também e essa gente muito jovem que está agora a formar-se e que está agora a acabar medicina e a tirar agora a especialidade a acabar o internato têm já uma visão diferente inclusivamente são médicos que olham as medicinas alternativas e as terapias complementares como algo muito útil para o tratamento para o tratamento do doente isto é muito importante porque quando nós chegamos ao médico imaginem eu que cheguei a um médico de uma especialidade que nem sequer quis ouvir a minha história e andou-me a empatar dois anos e portanto durante dois anos eu não fui à consulta porque houve Covid e portanto ele ia ligando o telefone perguntava-me se estava tudo bem e portanto e portanto quando eu chego lá e quero falar com ele explicar como é que foram estes dois anos que tratamento é que fiz o que é que não fiz o que é que aconteceu o que é que não fiz pura e simplesmente ele não queria ouvir e não quis ouvir e portanto é assim eu acho que nós doentes e acho que aí a Manuela também funcionou um pouco dessa forma nós doentes ou pacientes temos que a determinada altura dizer assim não basta se realmente nós estamos aqui e não nos querem ouvir e não nos querem não nos querem não querem saber a nossa porque o que está para trás conta e portanto e nós cada vez temos que pensar mais já hipócrata hipócrata pai da medicina pensava assim pena que não que não tenha sido sempre assim nós temos que tratar a causa para que deixemos de ter sintomas portanto é melhor tratar a causa do que esconder os sintomas porque nós temos dores de cabeça frequentes não é normal e portanto tomar dores comprimidos para as dores de cabeça ah tem xaqueca toma dores de comprimido não é preciso saber porque é que tem xaqueca e é por isso que as medicinas alternativas a medicina tradicional chinesa a homeopatia fazem um excelente trabalho fazem um excelente trabalho porque vão diretamente à causa e portanto eu já nem sei porque comecei isto mas comecei porque para o doutor Arthur estar a falar que temos muitas pessoas na medicina que estão lá e portanto que estão e não estão não é portanto e eu aqui quis dar um exemplo de as pessoas que estão muitas vezes sem vocação e realmente nas medicinas alternativas aquilo que eu vejo do doutor Arthur e de outras pessoas que conheço é que as pessoas estão lá porque gostam porque têm paixão porque têm amor aquilo que estão a fazer não foram para não foram para ali porque para ganhar dinheiro não foram para ali porque foram empurrados pelos pais presumo que o doutor Arthur se dissesse aos pais há não sei quantos anos atrás que eu vou para a medicina tradicional chinesa a mãe tinha dito assim nananã vai lá para a medicina não? Não por acaso a questão não foi essa a questão é que eu quando quando fui para a medicina tradicional chinesa eu sou uma pessoa que gosto de de sonhar até porque sou aquariano e depois de atingir os meus sonhos e uma das coisas que eu sempre quis que eu gosto também de ser diferente e quando vi uma vez há muitos anos atrás um programa sobre medicina chinesa aquilo fez clique e disse é isto que eu quero para mim pronto mas depois fui desmotivado eu estava ligado à medicina convencional da farmacêutica fui ligado à informação médica e uma vez pedi a um médico medicina convencional que pratica medicina chinesa falei-lhe sobre medicina chinesa onde é que eu poderia fazer formação e disse epá não faz você não tem medicina convencional fazer medicina chinesa e depois não vai dar nada não gaste tempo com isso isso me levou a eu ir para a gestão e depois fazer carreira na farmacêutica para lhe responder o quê quando vou para medicina chinesa eu era diretor na farmacêutica e quando eu faço isto a minha família diz-me epá tu mas ainda vais fazer mais uma licenciatura vais-te meter nisso epá tu tens um grande ordenado tens carro da casa gasolina 12 meses portagem 12 meses porquê que tu vais meter nisso epá graças à tua vida e não sei o quê nem que seja só para tratar a família só para pronto e e depois foi muito giro porque quando acabei o curso eu tive a coragem de 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 pular terreno no seguro que era eu estar no meu trabalho no meu emprego e na altura ganhava bem e o diretor da farmacêutica à época como sabe ganhava-se muito bem e ainda hoje se ganha mas na altura mas na altura era muito mais doutor Arthur era maior e ganhávamos ganhávamos muito bem é verdade que éramos bastante bem compensados pelo trabalho que fazíamos e não só portanto tínhamos muitas regalias é verdade e a verdade é que eu depois despeço-me da da farmacêutica encerro esse capítulo para cair no abismo dizendo eu agora vou para porque eu estava em Lisboa os cargos de direção são em Lisboa como sabe e e vim para cima para abrir o meu consultório em Mangual portanto fui abrir consultório em Mangual há 21 anos atrás e e fiquei à espera que os meus doentes começassem a entrar quer dizer esta foi a verdade e e foi paulatinamente em crescendo até que porque a medicina chinesa em Mangual estava muito mal vista porque tinha passado lá um colega que acho que fez lá umas agenheiradas e depois de ter que ir embora puxou o consultório portanto eu vou acabar por ir limpar aquela agora segundo sei aquilo hoje em Mangual acho que praticam 14 profissionais de medicina chinesa na cidade de Mangual mas ou era pelo menos há uns anos atrás era até hoje não sei quantos são mas mas a verdade a partir do momento em que me nasce a primeira a primeira bebê em Mangual as pessoas começaram a olhar para o meu consultório com outros olhos até porque a doente um fértil em causa era uma pessoa super conhecida na cidade de Mangual ela é conhecida mas também toda a gente conhecia a infertilidade desta pessoa e a partir dali as coisas começaram a evoluir e hoje eu acho que a minha família tem algum algum prazer no trabalho que eu faço e na qualidade de trabalho que eu desenvolvo e isso também me deixa me de consciência tranquila porque sei que faço um trabalho que tento ser diferente tento ter resultados diferenciados em relação a muitos colegas da área fiscal mas aí como também não faço nem mais nem menos que em qualquer área há pessoas que se destacam mais outras que se destacam menos mas isso também é fruto do trabalho que eu realizo diariamente com esta gente que está aqui por trás de mim pronto e isso obriga-me a estar se calhar um passo à frente mas 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 dá-me gozo não é? dá-me gozo pronto e e já agora deixe-me antes de lhe passar a palavra antes de lhe passar a palavra de dar a palavra aos nossos diamantes a senhora Elga diz-nos aqui a Elga vinha da dona em este caso de esperança estou aqui pela primeira vez muito grata quero consultar com o doutor Arturo brevemente entrarei em contato bem privado para podermos combinar muito obrigado senhora Elga e muito bem-vinda e queremos vê-la cá várias vezes a senhora Hermínia Santos diz-nos parabéns aos doutores e à dona Manuela e a todas as Manuelas que conheceram o doutor e concretizam os seus sonhos de serem mães parabéns sejam felizes com os vossos príncipes e princesas muito obrigado senhora Hermínia a senhora Lúcia Galvão diz-lhe desejo aos meus dois amigos doutores um feliz fim de semana e aos seus familiares beijinhos com muito carinho a senhora Helga depois diz o meu médico de família a senhora Teresa Cardoso diz que belo coração eu acho que tem a ver este que belo deverá querer dizer-nos o facto da mãe babada estar a dar a mama em direto portanto é sempre uma ternura a ver uma ternura o doutor Gomes diz-nos bom fim de semana para todos a senhora Lourdes diz são dois queridos doutor Arturo e doutora Dina que tanto adoro beijinhos esta live mexe muito comigo adoro-vos obrigado pelas suas palavras o nosso assistente diz-nos grande programa o simultâneo ficará até ao fim no Instagram três minutos no TikTok e numa rádio vou para outras andanças e feliz dia das mães felicidades beijos e abraços fui pronto quer dizer já fez aqui já fez aqui o só um segundo e a Manuela ai a Manuela também foi já fez aqui o part time já fez o part time e vai para outras andanças a Gorete e Costa diz-nos já vi consultas do hospital a durarem menos de dez minutos nem dá para olhar para o utente diz-nos a Gorete a senhora Rosa de Toronto diz-nos assim boa tarde doutores e dona Manuela parabéns à dona Manuela e ao doutor Arturo pelo excelente trabalho e fazer tantos casais felizes um bom fim de semana para todos beijinhos obrigado senhora Manuela beijinhos para si e um abraço para o senhor Helder o meu paciente José Manuel diz-me ao fim de semana senhores doutores um abraço um abraço José e até quarta pronto e agora temos que fechar isto já vai numa hora e dezessete minutos pedir-vos a todos a Manuela devia estar connosco não é? no entanto vamos já aqui agendar a próxima live porque no próximo sábado o doutor Arturo penso que estará a dar consultas correto? próximo sábado é dia sete de maio certo? confirmas? deixa-me ver só um segundo o próximo é sete portanto nós estaremos já a 14 o outro é 14 ou seja voltamos a dia 14 está a Manuela de regresso mais a nossa Letícia e portanto eu estávamos aqui a Manuela a conversar que portanto estaremos de volta dois a 15 dias uma vez que o doutor estará a dar consulta no próximo dia sete portanto dia 14 estaremos de volta novamente e penso também que com duas convidadas não é doutor Arturo? sim duas convidadas com um caso de vasculite penso que se não se alterar portanto teremos duas convidadas com o tema vasculite muito bem nós vamos falar de um tema teórico e agora vamos ter um caso agora vamos ter a parte a parte a parte prática da situação Manuela muito obrigada pelo seu testemunho obrigada muito obrigada por poder dar oportunidade mais uma vez de mulheres ouvirem a sua experiência o seu testemunho que pode ser válido pode ser realmente a porta aberta para que possa alguém ouvir e queira ser mãe e até hoje não tenha conseguido e obrigada também porque depois de ser mãe não é portanto teve aquele episódio da fissura do mamil e que correu muitíssimo bem o tratamento com o doutor e acredito que muitas mulheres possam estar a passar por situações semelhantes e que mamar é também um ato de prazer e é um elo entre mãe e filho ou filha portanto é um ato de amor e muitas vezes essas situações transformam-se em situações muito dolorosas não há necessidade e portanto fica aqui o testemunho também da Manuela que é possível tratar uma situação dessas de forma rápida e continuar a dar de mamar ao bebê ou à criança para a minha sobrinha eu queria lhe dar uma bajoca mas vou deixar vou deixar a bajoca vai ser virtual e hoje não ontem recebi uma montanha de fotografias dela portanto como vou recebendo assim de vez em quando não é então senhor bem menino eu também eu também pronto mas eu também vou recebendo acho que só à noite no sofá eu falo questão de enviar para os dois ah é pronto ok já estávamos aqui já há algum tempo já há algum tempo que o doutor Arturo não nos vê e já agora não é segredo para ninguém e já sabe que eu gosto de partilhar estas coisas não foi segredo e não é que nós apanhámos o covid também e recorremos ao doutor Arturo para nos ajudar e por isso é que já não vamos também algum tempo ao doutor Arturo portanto já nos tem nos veja algum tempo é muito bem e sendo assim um dia destes eu vou a Mangualde e vou acho que vou tirar assim barriga de misérias e vou estar com a minha sobrinha ali ao colo ao colo a tia Dina vai vai encher a Letícia de beijinhos bajocas e ela adora eu adoro eu adoro tenho umas saudades dessas coisas muito bem Manuela muito obrigada a Manuela sabe que eu a adoro gosto muito dela considero-a como uma pessoa amiga e tenho a Manuela no meu coração a Manuela marido e a família muito obrigada por ter estado connosco e por ter dado o seu testemunho nas várias vertentes mas principalmente na vertente da infertilidade que pode ser tão importante como a Manuela disse já que seja para apenas uma pessoa já é muito importante para si e para nós também doutor Artur muito obrigado por ter estado connosco nesta live e nos ter explicado tão bem o caso da Manuela o caso o caso com outros casos não é? portanto ou seja com as diversas situações que aconteceram aqui da Manuela e não só e portanto agradeço aos dois desejo um excelente fim de semana desejo um bom jantar desejo uma boa semana e hoje quem vai fechar com chave de louro vai ser a doutora Artur porque eu estou um bocado que é o preguiçoso eu já fiz duas portanto aos meus aos nossos seguidores um grande beijinho até daqui a 15 dias ou seja de até 2 a 15 voltaremos estaremos cá às 8 horas com o tema vasculite e com duas convidadas um grande beijinho bom jantar bom fim de semana e boa semana doutora Artur muito obrigado muito obrigado pelo beijinho está recebido eu não queria terminar a nossa live sem primeiro dizer e ter uma profunda gratidão pela atitude que a Manuela teve ao partilhar não só hoje mas o trabalho Hércules que eu já disse e volto a sublinhar que ela teve no sentido de fazer e de dar a conhecer o meu trabalho em prol de ajudar outras mães e isso a mim enche-me o coração que de facto às vezes são estes doentes que nos fazem acreditar que vale a pena continuar porque eu tenho o contrário só para vocês terem uma ideia eu tenho o contrário que é pessoas grávidas que eu às vezes digo olha se não se importa porque muitas vezes eu vou dizer doutora Dina e Manuela e os nossos seguimos que estão em casa quando eu estou de férias muitas vezes eu estou aí albus nesse mundo e quero ir almoçar e vou à neto ver quais são as melhores críticas no restaurante e depois vou acreditar no que ali está e vou entrar num restaurante de melhores críticas de tempo e muitas vezes eu digo às pessoas que olha quando me lembro porque eu não digo isto a toda a gente quando me lembro digo olha você não se importa de ir lá dar uma crítica num sítio da cura no facebook e às vezes há pessoas que até já estão grávidas e eu não quero que elas digam porque estão grávidas mas pelo menos que digam alguma coisa sobre o meu trabalho e por isso é que eu acho que não foi preciso dizer nada para que a Manuela mandasse um e-mail para quase tudo que era canal de televisão e também não esquecer que fomos à Live FM um beijinho e um abraço para aquela gente que tão bem nos tratou e também ela foi a responsável para irmos à Live FM portanto da minha parte uma enorme gratidão a si ao Sr. Fernando por esses enormes corações que vocês têm e por e por dar a conhecer o meu trabalho muito obrigado nós é que somos eternamente gratos ao Dr. Arturo sim acaba por ser quase estamos ambos gratos um ao outro por existirmos por vocês e na minha vida e por eu existir na vossa vida a todos que estão em casa e que nos estão a assistir muito obrigado pedi-vos mais uma vez se gostaram deste programa tanto quanto nós queremos estar convosco partilhem a nossa live que digam que se gostaram com o vosso like ou com o vosso que eu adoro muito obrigado mais uma vez Dr. Adina um beijinho muito obrigado nos podes ir a dar um corte nesta pausa para um café virtual à Manuela um beijinho à Letícia outro beijinho um abraço ao Sr. Fernando e também dizer que amanhã é dia da mãe e portanto estamos aqui por ante duas supermães e a todas as mães a Letícia concordou a Letícia concordou e a todas as mães mesmo aquelas mais especiais ou menos especiais um beijinho um bom fim de semana a todos e um bom jantar muito obrigado beijinho